O que é que tá feito? Quer que vai mudar a engrença desse ganho? Eu toco, a pessoa vai tocar, toca é tudo. Pô, toca aí o rasgado aí. Vou mostrar o que é que cantou aqui o Zé Ribeiro. Eu não sei ver, pergunto. Dê, que a mente é dita pra moça. 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 Pode ver o meu corpo, a paixão. Tenho medo, mas eu tô fazendo. Pô, perma, quero um espinhão. Quero medo. Tô de pensar. Par… Beleza, sei! Pô, perma. Vai sair do meu. ですね? – hitting! Eu não sei se você quer, mas eu não sei se você quer. Se não me encerra, se não me encerra Vai dizer, vai dizer, não me encerra Eu posso ser me encerra Abastou o cão, né? É, 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 é Aquela coisa, nem que a turma da igreja que eu assisti uma vez, tô cantando, mano Eu vim na internet, tu cantando a música da igreja, ó Ave Maria, eu acho Ah, tá bom